Como é que foi no trabalho? Bom, na verdade... Cadê me pegou? Lucy e eu fomos convidados a não trabalhar na VL nunca mais. Vamos voltar pra vilania. Agora vocês são vilões? Ah, não, 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 não. Sim. Sim. Meu malvado favorito 3, hoje nos cinemas. Olá, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham. O Acontece Curitiba está no ar. E o nosso quadro de hoje, o Cá Entre Nós, trata de um assunto que não é brincadeira. É um assunto que a gente leva desde criança e permanece na vida adulta. Nós vamos falar hoje sobre bullying. E pra falar sobre esse assunto, eu tô aqui com a Jússi Loppe, do APS, conhecida como doutora Bullying, né? Sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, obrigada. E com o doutor Josué Guizoni, parapsicólogo, teólogo e filósofo. Acertei, né? É muita coisa, é muito ólogo, né? Hoje vamos tratar de um assunto sério, né? O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Pra conversar sobre esse tema, eu trouxe vocês aqui e eu queria perguntar, Jússi, como começou o seu interesse na área? Na verdade, eu já falo de bullying, por isso que vem o doutor bullying, há mais ou menos 10 anos. 10 anos já? 10 anos. Só que eu me tornei ativista há uns 2, 3 anos, porque o meu filho sofreu bullying. E daí, eu tive a ideia de trabalhar sobre esse assunto, correr atrás, informação e tal. Foi assim. O que é bullying, doutor Josué? Eu acredito que aquilo que você já definiu, e isso a partir da palavra... É com as suas palavras, né? É uma humilhação sobre uma pessoa. Passou de uma brincadeira, de um trato normal, de respeito, a falta de respeito com outra pessoa. A palavra mais antiga é um preconceito já sobre alguém, que eu expresso pra humilhar, pra diminuir. Exatamente, né? Porque no fundo, o agressor, ele não é só que ele quer humilhar o outro, ele quer se exaltar, ele quer se mostrar o tal. É que o outro, no fundo, a vítima, é espelho dele. Olha... Então, isso tá mostrando algo de errado dentro dele, e ele não quer assumir isto, então ele agride aquele outro. E aí, ele tem uma liderança. Normalmente, o líder do bullying, ele é um líder no meio do grupo, e ele tem uma plateia, e ele precisa disso, ele sonar... Sinal terceiro pra diminuir o próximo. Exato, pra diminuir o outro. É isso mesmo, Josué? Na verdade, assim, o praticante, eu sempre brinco e, na verdade, tem a ver, eu falo assim, se destacou, se lascou. Porque... Se destacou, se lascou? Se lascou, eu falo. Porque, assim, o que vai praticar o bullying, ele se acha, talvez, menor que o outro, menos que o outro, e, em geral, as pessoas que sofrem bullying, os adolescentes, crianças, são crianças que se destacam por quê? Por serem tímidos, bons alunos. Bons alunos, né? Educados. Então, na verdade, os valores estão invertidos hoje, né? O que era pra ser todos, são alguns, e esses alguns sofrem por causa disso. É verdade, né? E esse bullying é só considerado na escola ou em outros ambientes, a gente também pode chamar assim. Hoje, na verdade, ele já foi se estendendo, infelizmente. Está até nas faculdades. Ele começa em casa. Até mesmo em casa? Até mesmo, não. A grande parte das crianças que sofrem bullying na escola, ela diz o caso, um bom filho bem amado, e pela mãe, pelos pais, por que sofreu na escola? Não porque tinha em casa. Mas uma boa parte das crianças já sofrem bullying em casa. É o pai, ou é a mãe, ontem mesmo conversava com uma amiga minha, ela dizia, eu sofri a bullying da minha mãe. Meu Deus! Me chamava de preguiçosa, disso, daquilo, constantemente. Porque, às vezes, dentro de casa tem dois, três filhos, ou quatro, ou duas filhas, três filhas. Duas são melhores e uma... A mãe sempre humilha aquela. Aponta o dedo pra aquela. Porque não é como a sua irmã, né? É, exato. Isso é bullying, nunca tinha pensado nisso. Isso é bullying dentro de casa. Ou o bullying dentro de casa do marido, que ele, às vezes, é quem mantém a casa, ele faz o bullying em cima da esposa. Ah, você não faz nada, você é nada, eu que sustento essa casa, você não está o dia todo fazendo nada, e constantemente... E acontece, muitas vezes, na separação, pior ainda. A mãe, às vezes, fica com os filhos pra cuidar, e ele, às vezes, quem tomou a decisão de separação foi a esposa, e aí, pra agredi-la, ele vive constantemente pressionando, negando a pensão, negando isso, o cuidado dos filhos, pra humilhar e machucar. Isso também é uma forma de bullying. Está constantemente agredindo, humilhando aquela pessoa. Então, toda vez que eu passo do limite do respeito, e vivo constantemente, porque o bullying exige uma repetição e uma constância, não são fatos isolados, pra se chamar de bullying. Ele precisa estar constante. E isso acontece também nas relações de casamento e nas separações. Aquele que está, às vezes, normalmente é o homem, que vive constantemente perseguindo, humilhando, humilhando aquela ex-esposa dele, e usa os filhos pra isso, humilha também, às vezes, os filhos, jogando os filhos contra a mãe. Então, tudo isso é também uma forma de bullying que está aí, e não é considerado. Às vezes, a gente fala de bullying, aquilo que a criança passa na escola. É verdade, a gente pensa sempre nisso, né? Não, dentro de casa, nas outras relações, no trabalho, você pergunta onde também, no trabalho, na empresa, existe muito bullying. É, que na verdade, antes, o bullying era considerado somente entre as crianças. Entre as crianças, né? E, infelizmente, foi cada vez mais se expandindo. Se expandindo. E o bullying, eu vejo, assim, pelos casos que eu, todos os dias, toda semana, eu atendo vários casos novos. Então, cada vez mais cedo ele vem começando. Agora, na faixa de cinco anos, até menos casos de bullying. E vai até as faculdades. Empresas, enfim. Na verdade, o que falta? As pessoas falarem sobre o assunto. Saberem sobre as leis que tem, que o bullying tem, graças a Deus, tem lei. Agora tem lei, né? Tem lei. Mas aí é que eu quero chegar. Há uma lei, a 3.185 barra 2015, vai fazer dois anos agora, em agosto. Só que, na verdade, ela demorou para ter em vigor, foi em novembro. Enfim, quando ela saiu, eu até conversei com colegas, amigos, advogados e tal. Que ela, ela, é uma lei vaga. Tá? Existe a lei. Que legal. Mas quem que responde pela lei? Qual é a pessoa? Qual é o telefone? Não tem? Não tem. Para ocorrer. É aí que eu coloco nas minhas postagens, já falei em entrevistas, que eu gostaria e ficaria imensamente honrada em exercer essa função, cargo, seja ela qual for. E que não precisa, nem que me pague, ah, não, nós temos, não temos como te pagar. Eu não quero receber para isso, porque só o fato de eu conseguir fazer com que a lei seja respeitada dentro de escola, instituições e clubes. Já, então, ela tem um maior patrimônio. Clubes também, já, ah, sim, nossa, estou super feliz. O que que não é considerado bullying, por exemplo, nessas brincadeiras? Quando, o bullying, na verdade, assim, até eu postei sobre isso esses dias. Qual que é a diferença entre bullying e brincadeira? Brincadeira é quando todos se divertem, todos riem juntos. E bullying é considerado quando, na verdade, passam a rir de uma ou algumas pessoas, geralmente a um. Ou seja, ele é o objeto, é o assunto, então ele se destacou ali. Então, são várias pessoas que ficam rindo, brincando, desolam a vítima. É, aí sim, aí enquanto um não está se divertindo, não está gostando, não está se divertindo, aí é bullying, não é brincadeira. O bullying é um fenômeno recente? Não, o bullying é tão antigo quanto a humanidade. Agora que ele tomou... Agora que ele é chamado. Chamado de bullying. Porque é filho do preconceito. É filho do preconceito. É filho do preconceito. É outro nome, porque tive a primeira agora só com as crianças, mas não é só com as crianças, o bullying é de adultos também. Eu digo assim, em 1968, quando eu entrei no seminário, eu lembro, eu passei por um período de bullying, que hoje, olhando para trás, foi daquele mais forte, porque quando eu entrei no seminário, não sei por que razões, havia lá a questão do caipira, da roça, e eu sou filho da roça, e lá em casa a gente só escutava a música sertaneja. A música caipira, raiz, tonico, tinoco, se quiser, que tal. Quando eu entrei no seminário lá, a primeira forma de bullying foi o quê? E no primeiro dia, quando eu entrei na porta do seminário, alguém já me colocou um apelido. O apelido é o começo, dependendo do apelido, é o começo de um bullying. Aquele apelido é ofensivo muitas vezes, e ali começa. Aí vem, ah, você, sei o quê, e aí repete, todo mundo começa a repetir. E eu não gostei do apelido. Tem gente que pode ter que gostar, ah, gostei desse apelido e tal. É uma forma. Parece que quanto mais você não gosta, mais pega, né? Exato. Então, e todo mundo começa a chamar você por aquele apelido. Isso já é uma forma. E depois o fato de dizer assim, ah, você veio da Roça, é um caipira, você é igreja setanista. E na época, tinha a onda do Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso e sei o quê, era a onda dessas músicas, né? Não, agora é isso aí. E aí era a humilhação, porque eu gostava das outras músicas. E aí havia dentro do próprio seminário um grupo que ficava, às vezes, o dia todo atrás e com o apelido e fazendo gozações, tanto que eu tive que recorrer ao diretor, na época do seminário, e pedir, olha, se não mudar, eu vou embora, porque eu não suporto mais isto, né? Era um sofrimento, né? Era um sofrimento muito grande, por mais que eu tivesse junto alguns colegas que foram comigo da minha comunidade, mas não era o suficiente, porque nós estávamos em 70 no seminário. Então, um grupo muito grande. Contra a minoria. Contra a minoria, né? Aí o diretor teve que intervir e tal, aí calmou, pronto, passou. Quer dizer, não sofri trauma por causa disso, a gente acabou superando e... Seguimos em frente. Seguimos em frente. Aí você falou uma coisa legal, doutor. O diretor interviu. Isso aí é que é difícil de acontecer. E eu já falei de entrevistas, eu comentei o seguinte, mais ou menos 99% na época, falei, eu acho que continuo com essa mesma das escolas, não vem cumprindo a lei, não vem. Se elas estivessem cumprindo a lei, elas teriam que fazer trabalhos, palestras, divulgando, fazendo prevenção de combate ao bullying. A lei é lei de prevenção e combate ao bullying. No entanto, eu sou, é fato, eu não vejo isso, entendeu? Então, é muito vago, vai, tem a lei, tem... Aí o que acontece? As pessoas, como não tem alguém, uma pessoa, quem procurar, elas vêm me procurar. Elas vêm contar as histórias para mim, para que eu possa ajudá-las. Porque, como eu falo para os outros, que bom que eu estou conseguindo ajudar. Fico muito feliz, o meu trabalho até hoje foi estritamente social. Você é ativista social, né? É, eu não ganho nada, nunca cobrei nada por isso. Mas, enfim, só o fato de eu conseguir resolver, ajudar a mãe a lidar com a situação. Porque, o que eu falo para as mães? Primeira coisa, como que está o seu filho? Você está dando apoio a ele? Então, eu falo para a mãe... É fundamental esse apoio da família. Levantar a autoestima. Nossa, é fundamental. Se os pais, se a mãe, principalmente a mãe, não conseguir levantar a autoestima do filho, não apoiar, e, entre aspas, também correr atrás de o que fazer, um terapeuta, alguma coisa assim, infelizmente, a criança vai para o antidepressivo, entra em depressão e tal, e até o suicídio, né? Até o suicídio, que é o ponto final do sofrimento, né? Vamos acabar com o sofrimento, né? Mas dá um exemplo de uma amiga que conversava ontem, que ela sofreu bullying em casa e sofreu bullying na escola. E até um filho, descendente de negro. Ela contava uma outra história para o filho sobre os negros. Ah, vocês descendentes, somos descendentes de escravos. Não, nós somos descendentes de povos, de reis, porque lá, né, que éramos reis. E aí conta outra história, ou seja, ela preparou o filho para não sofrer. Eu disse, ah, vamos falar de negros, eu tenho orgulho de ser negro, da minha raça. Minha raça não foi escrava, minha raça tinha uma descendência real, e é verdadeira. Ela não mentiu essa história, é o outro lado da história dos negros, né? Ah, os negros somos escravos aqui, escravizados, nós somos descendentes. Não, não somos descendentes de escravos. Somos descendentes de nobres. De nobres. E aí o filho foi preparado de forma bem diferente, a mãe contava outra história para ele. Se não, quero falar dos negros, eu tenho orgulho de ser. Que bacana. Bacana, sim. Qual que é a diferença entre bullying e preconceito? Eu acredito que os dois... Eles andam juntos, né? Andam juntos. É que vocês falaram que um é filho do outro, né? É um filho do outro. Qual que é a diferença? É a mesma coisa? A mesma coisa. Só mudou a nomenclatura? É, é desrespeito a outra pessoa, é humilhar a outra pessoa. É não aceitar o diferente. Aquilo que a doutora aqui, a doutora Bulling, a Ju se colocando, exatamente é isso. O diferente incomoda. O inteligente incomoda na sala, o bonzinho incomoda, o bonitinho incomoda, o tímido incomoda, né? Porque não é igual todo mundo. O mais bonito incomoda. Então, o preconceito é isso, não aceitar o diferente. E aí, aquilo que eu disse antes, o agressor se sente agredido pelo diferente. E aí ele quer agredir. Porque em vez de ele respeitar e elogiar, ele disse, não, ele está me humilhando por ser diferente. Na verdade, incomoda ele, então ele dá um jeito de virar, entendeu? Por isso que ele resolve praticar o Bulling. É, na verdade, se sente incomodado. É incomodado com o destaque que o outro próximo tem. Que ele sente em relação, né? Ele se destaca com o outro. Se sente ameaçado. É. Aí junta um grupinho, pega uma vítima. Sim, ele pode também ter sido ameaçado em casa, humilhado em casa e ele precisa agora se sobressair. E o que ele faz? Ele agride para chamar atenção, para ele mostrar-se o poderoso valentão. Porque, de repente, ele é humilhado em casa, ele nunca recebeu um elogio em casa. E aí ele precisa, puxa, ou ele se torna o tímido, humilhado na sala, ou ele se torna o valentão. Ele tem duas saídas. Eu acho que eu ando sendo o alvo de Bulling, de uma mente, agora que eu me toqueiro alguma coisa aqui. Mas é verdade, acho que quando você se sobressai em alguma coisa, você acaba sendo atacado por várias frentes, né? Porque você se sobressai em alguma coisa que o outro não consegue. Não consegue. Então ele pega você de vítima para você sobressair, né? É isso mesmo. O que acontece é o seguinte, na verdade, eles veem na pessoa que eles vão praticar o Bulling, é um potencial, é um tímido, ele é mais contido, mais até educado. Então aí ele vê um potencial na vítima. Mas como identificar, por exemplo, se você está sobressaindo que você não é a vítima? Por exemplo, vamos dizer que você é a mais que mais se destaca, por exemplo, por alguma qualidade. Você está sendo o alvo de um Bulling, por exemplo. Mas você não é a vítima, você é a melhor. Como não se sentir vítima? Não, você é a melhor ali, para o que você está fazendo. Mas, para o agressor, você vai se tornar uma vítima, porque você se tornou algo. Você está sendo boa, você está sendo, está se saindo bem no que você está fazendo. Então, para ele, é a vítima. Então, mas você aí, você é tão atacada que você acaba se sentindo errada. É, as vítimas, na verdade, elas acham que elas fazem algo para acontecer o Bulling com ela. Quando aconteceu com o meu filho, muitos vieram me perguntar, porque assim, eu não divulguei ele em gravação, nada, quiseram na época, eu falei que não. Eu tentei preservar, até porque eu não tinha noção de quão grande seria tudo isso, o que eu ia fazer direito. Então, a ideia sempre foi expor o assunto. Até fiz vídeos, vamos falar sobre Bulling, sim, sempre, todos os dias, em todas as escolas. Porque as pessoas não falam. O Bulling ainda é considerado um tabu. Ai, se você falar, eu sofro Bulling, coitada de você, né? Porque já vão te taxar, já vai ser mais perseguida ainda. Então, na verdade, as vítimas, elas têm medo, medo de pedir apoio de alguém e muitas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, não sabem em casa. Os pais não conseguem apoiar, porque não sabem o que fazer e chegam na escola também. Porque, na verdade, assim, é muito mais fácil você fechar os olhos, fazer de conta que não está acontecendo nada. Não é comigo, não é com o meu filho, está tudo tranquilo. E deixar, entre aspas, né? Como diz a menina... Mas quando você é alvo do Bulling, por exemplo, e você não está fazendo nada de errado, e você é tão atacada, passa a se sentir uma pessoa errada, você não pode deixar de realizar seus sonhos na vida adulta, por exemplo, se sentir uma pessoa frustrada, porque deixou de realizar alguma coisa que estava certa, mas por ter sido tão atacada, se sentir uma pessoa errada? Não, é isso que acontece. E, na verdade, o Bulling, ele deixa as marcas para a vida inteira. A pessoa até passa aquela situação, depois de ter sofrido muito, mas vai para uma faculdade, sei lá onde, e lembra. Eu sei porque as pessoas vêm falar para mim, nossa, super Bulling, desde meus seis anos até, sei lá, a faculdade, até na colegial. E elas falam que nunca vão esquecer o que passaram, porque é muito forte. Então, na verdade, elas não fizeram nada. Mas tem palavras e olhares que marcam, né? Se tornaram vítimas e não tiveram apoio nenhum, e isso vai muito longe, se você não tiver... Se a escola desse um basta, se a escola, quando acontecesse um caso que tivesse conhecimento, desse um basta, acabaria ali, entendeu? Então, é o que não está acontecendo. E por isso que está cada vez mais pior. Infelizmente, a proporção é catástrofe, né? É suicídio, é depressão. É muitos hoje, hoje tem muitos casos de crianças, mas muitos... Criança com depressão, adolescente com depressão, vai ser um adulto depressivo. Com certeza. Então, sempre fala assim, as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Então, tem que cuidar hoje, para que amanhã eles possam estar bem, saudáveis. E dentro disso que ela coloca, né, que é muito importante, quando você diz assim, lá na frente, se ele sofreu bullying aqui, lá na frente ele não pode se destacar? Se aqui ele era um destaque e sofreu bullying por ser um destaque, ele vai ter medo de lá na frente se destacar de novo. O que aconteceu com ele? Houve um bloqueio. A gente pode usar, assim, um pouco a ciência chinesa da energia. Porque toda vez que eu passo por uma emoção negativa, eu bloqueio a energia e eu preciso desbloqueá-la. Enquanto eu não desbloquear essa energia, toda vez que algo semelhante vai acontecer, ela para. Bloqueio. Bloqueio porque ela não flui naturalmente. É a mesma coisa que eu tenho medo de uma chuva porque um dia eu passei por uma experiência de trauma que destelhou a minha casa. Enquanto eu não voltar lá e liberar aquela energia que foi bloqueada naquele dia, aquele trauma que eu passei pela chuva, a hora que eu liberar isso daí, então cada vez que agora chove, liberou. É normal. Então flui a energia normal. A questão da pessoa se sentir culpada, a vítima do bullying, também a vítima da pedofilia. Às vezes a gente pega assim, quem sofreu agressão sexual, ele se sente culpado também. Ele carrega... Pessoal, eu sou culpada porque eu carrego culpa que... Não me pertence, né? É. E aí, a pessoa diz, carrega isso como culpa. Eu fui culpado disso? Aí é um trabalho muito pesado, importante. Se não, não havia culpa em você, você não tinha nada. O problema não estava com você, o problema estava com os outros. Agora, como trabalhar isso? Eu tenho encontrado no consultório adolescentes e adultos para recuperar. E recupera. A gente tem umas técnicas que conseguem fazer com que ele de novo volte à vida. E olha para trás. Porque quando é que supera? Quando você pode contar sobre o passado e não sente mais dor? Não é verdade. Aí você diz, não, está tratado. Está tratado. Ele pode, não vai mais chorar sobre o assunto, ele diz, eu passei, eu entendi, eu compreendi, eu superei e eu não estou mais doente com aquilo. Aquilo não me afeta mais. Então, ele está curado. Entendi. Gente, como é importante a gente falar sobre esse assunto. Você já sofreu bullying? Escreve aqui para a gente, aqui no Facebook, que a gente está ao vivo e vamos responder para vocês. A gente volta logo após os intervalos comerciais. Dia 22 de julho, eles estão mais uma vez em Curitiba. Rosa de Saron, no Teatro Positivo. E aí, Paranaense, nós somos a banda Rosa de Saron. Dia 22 de julho, estaremos no Teatro Positivo, em Curitiba. Inclusive, nós vamos lá. Garanta já o seu ingresso através do Disque Ingressos. 3315-0808. Promoção Transamérica 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto